Meu nome é Thiago, essa é a Laís, minha filha. Agora ela deixou de ser de São Paulo e vai passar a ser texana mascador de fumo. A gente está muito feliz, é algo que ela planejou desde os 9 anos de idade, intercâmbio. Ela tem grandes virtudes, tem grandes defeitos. E o que a gente espera é que as virtudes que ela tenha nesse programa sejam acentuadas e que muitos dos defeitos, se não desapareçam, ao menos sejam amenizados e que ela possa voltar de lá uma pessoa muito melhor do que ela é. Mas o que ela é já me enche de orgulho, eu não tenho dúvida disso, né filhota? A gente escolheu High School porque eu acho que é uma experiência de imersão extremamente profunda. A gente não estava preocupado muito com o idioma, tanto é que ela escolheu um país de língua inglesa que ela já tem relativo domínio do idioma. A preocupação é aquela imersão cultural, conviver uma experiência diferente, ter contato com uma cultura diferente e eu acho que só o High School pode oferecer isso. A gente escolheu a Bill porque foi a escola que me deu mais segurança de colocar a minha filha, que é o que eu tenho de mais precioso, longe de mim por um ano. Eu sei que ela vai estar muito bem assistida, sei da estrutura da empresa, do tempo que a empresa está no mercado, do tempo que ela mantém, da longevidade dos acordos que ela mantém com as agências internacionais de intercâmbio. E isso foi construindo um ambiente muito seguro para a tomada de decisão. Bom, Laís, a gente vai ficar dez meses a um ano, distantes um do outro, com pouquíssimo contato. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu vou estar aqui esperando por você, seu irmão, sua mãe, sua avó. Mas eu tenho certeza que a Laís que desembarcar, ela vai ser uma Laís muito melhor do que a Laís que embarcou e vai ter valido a pena a cada minuto que eu passei longe de você. Então acho que é isso. Muito obrigado.